Música Fala galera, aqui falando bem Quanto é que estamos trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Diretamente aqui do Singleplayer Galera, hoje eu to aqui no Singleplayer trazendo um vídeo pra vocês Mostrando as possíveis novas séries do canal galera Primeiramente aqui temos a Ark que xinxu que a gente já trouxe no canal Porém a gente trouxe ela numa época que não tinha quase nada galera Se liga só, nos 3 bichos aqui ó Que saíram, que são tamáveis no extinction galera Temos aqui a bruta de moda, que eu não sei o nome dela, deixa eu ver o nome dela certinho aqui Slida, The Primordial Arachnia, sei lá, alguma coisa assim Tem aqui também esse dragão muito louco aqui galera Ó, Neplalin, The Primordial Dragon Galera, é o seguinte, eu queria pedir pra vocês o like agora, nesse exato momento Pra gente compartilhar esse vídeo aqui ao máximo de pessoas possíveis Pra depois não ficar reclamando que a gente não fez um vídeo prévio Mostrando quais seriam as possíveis séries que a gente pode estar iniciando no canal Como vocês sabem, a série do Fire World, ela já está próxima do fim A gente vai fechar o servidor dela, eu vou manter ela no meu servidor privado aqui Com, na verdade eu vou ver se eu consigo Mantendo as atualizações dos bichos pra vocês galera Tem aqui também o Bokido, The Primordial Primit Alguma coisa assim, é um macacão bem sano galera E na série Ragnarok que a gente vai começar, essa certeza que a gente vai começar Pra não ficar só o mapa do Ragnarok galera A gente vai colocar o mod do Mythical Creatures, que são essas criaturas aqui ó Essas criaturas mais parecidas com o grifo, sabe o que tem no mapa Ragnarok, tá vendo? Chimera, Lobisomem, Hydra, tem uma galinha muito maluca aqui ó Tem diversos bichos muito maneiros no mod galera Vou fazer o seguinte, vamos dar um rolezinho agora Mostrando o mod do Extinction O do Extinction galera, ele vai ficar entre Extinction e Afterlife Eu vou fazer um vídeozinho do Afterlife Também, mostrando o mod Afterlife Porém, já adianto pra vocês que ele tem uma base do Aqua Redemption Ou seja, ele tem bastante monstros do Aqua Redemption com algumas adições Já o Extinction aqui a gente já viu um pouco dele antes Mas nada demais, eu não sei Vocês vão decidir A gente tá nas mãos de vocês aí galera Vamos lá, vamos pegar esse dragão aqui né Não, vou pegar o Macaco Porque o Macaco tem uns canhãozão nervoso nas costas dele Eu tô curioso pra saber se esse bagaça atira Vamos lá Tá preula O bicho já anda atirando pra começo de conversa Da Boba Speed, já gostei Ele tem É, tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 milhões de vida Escala 6.600 de vida por ponto Isso não é muito Opa Já mudou pra caralho Ah, nem sei Aqui tô no single player Então não vou tirar base de nada daqui galera Aqui é só um exemplo ficando Pra gente ver como é que funcionam os bichos e tal Pra dar uma mostrada mais no mod Pra vocês ficarem por dentro Ó Ah, tem que dar player zone galera Infelizmente A gente vai ter que acabar matando aqueles bichos nossos ali ó Quer saber? Pera aí Deixa eu dar force tame em tudo antes Porque senão eles vão sair andando Force tame Force tame A galinha aqui Force tame Beleza Só pra gente mostrar eles mesmo Peguei esses bichos Mas tem alguns outros Acho que tem cerca de 15 monstros 16 No mod do Ragnarok Galera Do Mythical Creatures Pra ser mais exato Vamos lá Sobe no macaco Aí, beleza Ó, o tiro Eita Ah, é porque tá player zones ainda Tá, agora tá certo, né Tá Mano, que difícil acertar isso Oxi Olha o tamanho desse tiro E o X ele tá com a pedra Beleza Isso aqui é o mapa do Ragnarok Galera Vai ser da série Ragnarok Mas eu tô no single player aqui Eu coloquei só pra vocês verem A gente vai criar A série nesse mapa, galera Tá Assim Não dá pra ver o hit Mas Ele tá matando os bichos Numa porrada só Tudo bem que o bicho é level 20 E o meu macacão O que é que leva? Ah, bicharia 123, pô Não vai lá essas coisas não É Raiozinho é meio brabo Ó, pronto Já não matou Provavelmente deve estar arrancando cerca de 1k 1k e 200 Por aí Deixa ele Não vai curar não Vamos ver o tirão brabão se mata Erramos Deixa ele carregar Ah O Bronto era 130 WTF O Bronto não aguentou não Caraca É muito forte esse negócio aqui, velho Tinha que ter um Olha, ele quebra as pedras e tudo Um Titanostar O Titanostar é um bicho legal pra gente testar Se tiver um Weaver também já é suficiente Vamos ver o Bronto Nossa Passou triscando ele Agora erramos feio É uma só, velho Essa explosão deve arrancar uns 10k quase Não for mais E o soco normal dele é um soco padrão Tá, vamos ver se eu consigo voltar lá onde a gente começou o vídeo Porque eu vou ser sincero, eu não lembro não A gente não andou nada, mas é, ali pra baixo Uuuuh Shazoo Será que foi aqui mesmo? É, foi aqui Foi ali Beleza Eu não vou pegar outro bicho do Do Extinction Pra gente não mostrar demais Vamos pegar um bichinho do Qual que a gente pega aqui? Do Mythical Creatures Quimera Ou esse lobo aqui? Vou pegar a Quimera Tá, deixa eu dar um Ah 1, 0, beleza Adicionando XP nela aqui Olha, bem fartinha 15 mil de vida É pro mod ficar mais equilibrado Na verdade, galera Por isso que A gente vai colocar um mod de bicho de criaturas Mais antigas Tipo o Griffo, sabe? Pra ficar uma série mais É, como é que fala? Clássica Mais medieval, sei lá Então, né Se eu acertar Seria interessante Opa Matou numa só, velho Ele tem um rugido Olha, ele bate com a cauda Tem uma cobra na cauda dele É isso mesmo? What the fuck Tem uma cobra na cauda do bicho Ele não pula Isso é bem ruim Esse é o básico dos básicos, cara Como é que você não manja dos pulos? O Mythical Creatures Não é tão bonito não, galera Mas Pra ficar uma série maneirinha Clássica Acho que seria o mod ideal Pra gente colocar lá Tem Random Monsters também Que a gente pensou em colocar Mas o Random Monsters Pra gente colocar ele A gente vai precisar Spawnar os bichos Então Eu já não sei se é uma boa opção Porque a galera enche o saco Quando a gente spawn os bichos Daí já viu, né Porque dá pra ficar um mod Um mod só como primário Se a gente colocar O Mythical E colocar o Random Ou vai ficar o Mythical Ou vai ficar o Random Monsters Como principal Daí teria que sumonar os bichos e tal Daí já tem uma galerinha Que fica meio Tá usando o comando, né Aí não pode Aí não vai Aí vai depender de vocês, galera Vamos ver se ele mata o Bronto O Rugido empurra Mas não bate Ó, caraca A gente empurra um Bronto, vai Se é a picada da cobra Que não acerta o Bronto, por sinal E a patada Não, essa aqui é a patada Beleza É, ele não é tão forte É, é um mod bem, bem, bem Bem equilibrado, galera Essa picada da cobra Eu tô em dúvida Eu acho que ela deve acabar pegando bicho, velho Cadê? Cadê um bichão pra gente pegar aqui? Eu vi várias ovelhas ali Mas a ovelha não é um bicho ideal Ali tem um Ah, tem cavalo aqui, vai Cavalo, se der tempo A gente consegue testar Ah, não pegou Eu tô achando que isso aqui deve ser Algum skill de pick-up Deve morder algum bicho Alguma coisa assim E carregar Tem amantes ali Galimes eu duvido, velho Ah lá, não pega, mano Mulher um gerboa Vem cá, vem cá Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Tô bem, então A gente empurra A gente tenta afastar Mas daí Se você quer morrer Aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada Tinha que ter um diluzinho aqui Pra gente tentar pegar, né Pra gente mostrar certinho Mas Eu acho que Talvez não faça nada mesmo Talvez esteja incompleto Pode ser Alguma das opções aí Vem cá, bichão Puf Ah é Não faz nada, galera Não tem como Hoje dá uma empurra E o outro dá Puf Nossa, é roubado, velho Matando piteiro Numa só, velho Tá bem forte Não tá padrãozinho, não Deixa eu voltar lá Vamos ver se a gente consegue Pegar outro bicho Pra mostrar Do mythical Na verdade Eu não queria ficar mostrando assim Pra não ficar dando spoiler Da série Que a série O mod do mythical Ele tem bem pouco bicho Ou seja Não vai ser uma série longa Igual a forward myth Por exemplo Que Nossa, tem quase 50 episódios A forward myth É O cara desenvolve todo dia Sem parar Agora aqui não Essa daqui já tem Quase um mês Que não atualiza Já tá Jorginho das quebradas Me convidando Pra jogar CS As ovelhas lá Ovelha teoricamente Daria pra pegar Mas essas daqui Ou seja Essa paradinha Não pega nada Porque senão Tinha que pegar Menos a ovelha Né mano Uma ovelha Uma ovelha Quem que não consegue Pegar uma ovelha Ai Vamos matar o bicho Antes de chegar Vamos matar geral Antes da gente chegar lá Meu Deus A gente vai matar ele Galera Ele tinha que pular Mano Só isso que eu acho Olha lá Porque aqui a gente Podia cair lá na praia Mas não A gente vai cair aqui Eu tenho que descer do bicho Antes dele cair Pra fazer isso aqui Pra pular ele de novo E agora a gente vai cair de novo Eu vou ter que descer dele de novo Ó Vamos cair na praia Pelo amor de Jesus Isso garoto Boa moleque Vambora Retornar As origens Cara Olha que dragão Que loucura Olha aquela bro de moda Você tá maluco A quimera Uma rabada Uma dentada E um grito Maluco Véi Essa é a galinha Véi Eu quero Vamos matar só um bichinho Aqui só pra mostrar Bem básico mesmo Bem rapidão Não vamos fazer nada Só mostrar Ela não pula Já é um ponto negativo Na minha opinião Pra mim Mas Né Não faz diferença Colocar de dia Pra não vocês Verem melhores Que legal Falei que ia colocar de dia Coloquei de noite Meu teclado deve tá em inglês Não tá aí nos dois pontos É isso mesmo Ah não Tá sim Fica de dia aí Pelo amor de Jesus Aí ó Tem piteira ali ó Pior que piteira É uma bosta Pra gente testar né mano Vem cá Deixa eu ver se o C faz alguma coisa Olha rapaz Matou um piteira E a 90 Uma paulada Vamos ver com essa então Puf Ah essa daqui já não foi A rabada já não matou Deixa eu ver na paulada Ah não matou não 145 piteira Ah mas nosso bichinho Também leva 1500 né mano Se não matar esse piteira Então galera É o seguinte Nos vídeos ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o seu super mega like Bolado aí ó Vamos pensar aí Essa daqui vai fazer parte Do Ark Ragnarok Essa mítica criatura Se vocês apoiarem Deixem nos comentários Eu apoio o mítico criatura Com o Ark Ragnarok E Em relação a Extinction Eu vou trazer o vídeo Do Afterlife Provavelmente No máximo amanhã Espero que no máximo amanhã Pra vocês poderem comparar O Afterlife Com o Extinction Pra gente ter uma base Do que vocês querem ver No canal Beleza Então galera Deixa o seu like Bora bater muito like Nesse vídeo Que a gente precisa Pra esse vídeo Chegar mais gente Pra eles verem As nossas novas séries Que vai sair no canal E é isso aí galera Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau